Eu acho que o relator, ele acabou incorporando a opinião da área técnica do próprio Congresso, dos auditores, dos conselheiros que analisam do ponto de vista do Congresso. O Congresso é o agente deliberativo. O TCO, nesse caso, é um agente consultivo, ele dá um parecer, e ele considera o Congresso, no âmbito da deliberação e parecer, vai nessa linha, vários elementos, além de parecer do TCO. E isso, de uma análise, reproduz e encaminha no que ele concluiu ali. Então, eu acho agora que o debate, ele entra numa trilha mais, digamos assim, de racionalidade. Eu acredito que vai ter todo o mês de janeiro, em que pede o recesso, vai ter todo o mês de janeiro para refletir, se o parecer, e suma o Congresso vai poder, no início de fevereiro, quando retomar as atividades, deliberar sobre o assunto. Evidentemente, nós temos defendido, e o envolvimento de juristas, de pessoas fora do governo, inclusive, tem mostrado que esses elementos, esses apontamentos que foram apresentados e deliberados no TCO, são apontamentos que não devem ser mantidos no sentido de que indiquem ou não reprovação. Todo o processo de Estado, todo o processo de gestão pública, ele merece e deve ser aperfeiçoado. E isso nós estamos fazendo. E a presidente mesmo, até a partir da deliberação do TCO, fez isso com os decretos na questão dos repassos aos bancos públicos, da mesma forma, a questão do pagamento da equalização, que é o sistema de subvenção que nós adotamos, também está sendo trabalhado e encaminhado. Agora, o importante é isso, o Congresso é um espaço, está se mostrando um espaço de reflexão, de ponderação necessária, no sentido de indicar, em última maneira, aquilo que deve ser aperfeiçoado, mas sem querer sustentar, por motivos exógenos ao processo, uma reprovação de contas. Mas o senhor acha que baixa agora a bola, baixa a poeira? Eu acredito que sim. Eu acho que nós vivemos um ano de 2015 muito atribulado, muito tensionado, por fatores diversos, seja econômicos, seja políticos, seja institucionais. E eu acho que nós temos agora que retomar uma certa paz, uma certa tranquilidade, uma certa, digamos assim, centro voltado para a questão do enfrentamento do desafio econômico e do crescimento que o país tanto precisa. Então, isso eu acho que é um elemento que o próprio Congresso está a internalizar, em que pese ainda haver alqueres que ainda sustentam e procuram, digamos assim, ver o cinco pegar fogo, vamos dizer assim, o fato que isso tem diminuído. E as próprias decisões do Congresso, como a aprovação da LDO, a aprovação da LOA, em suma, esse parecer, a questão dos vetos que foram mantidos, os vetos essenciais do ponto de vista da estabilidade econômica e fiscal foram mantidos. Em suma, todas essas decisões responsáveis que o Congresso vem tomando, mostra que tinha uma análise que essa tende a ser o centro para 2016. E, da mesma forma, o prêmio que deu uma racionalidade objetiva, clara, importante para o processo de cassação, retirando toda essa tribulação e todo esse maniqueísmo que havia até o momento. Ministro, como a decisão do Senado reforça o argumento do governo sobre esse pedalado? A decisão não é do Senado, a decisão é do parecer do relator semióptico, que é do Congresso, aí é os duas casas que participam. O relator confirma que, na verdade, o tema não é uniforme. Na verdade, o próprio relator reconhece que a sistemática é uma sistemática, mas não só. A União também tem uma sistemática nos Estados, tem toda uma dinâmica de relacionamento de Estado que vinha a ser produzido, inclusive com o peneplástico, os próprios órgãos de controle, e que está se propondo mudar. E, evidentemente, tudo isso indica um aperfeiçoamento para o futuro. Em suma, ele confirma algumas preocupações que eram apontamentos que eram nossos e nós sustentamos, da mesma forma que eram apontamentos de pessoas fora do governo, juristas, etc., que compreendiam isso de uma maneira diferente do que acabou sendo compreendido no âmbito do Tribunal de Contas da União. Eu acredito que o próprio TSEU tende a evoluir. Nesses julgamentos em bares de declaração, por exemplo, ele veio a rever a questão dos estatísticos fiscais, a compreender isso melhor e de uma perspectiva diferente do que ele julgou no início, quando julgou a primeira vez. Então, eu acredito que o próprio Tribunal não é imune à evolução, onde, pelo contrário, ele permite, pode evoluir. E eu acho importante, assim que a gente fortalece e constrói as instituições. Fica claro, então, que não houve crime de responsabilidade, como a oposição insiste em dizer? Eu acho que está claro. Sempre teve claro para mim isso aí, esse esforço da oposição, no último análise, é um esforço muito mais político e de poder do que, provavelmente, de apontar algo que tenha consistência. Eu acho que é um debate que ainda não está definitivamente cerrado, evidentemente, mas que, num espaço de reflexão que o tema se estabelece, ele pode ser trabalhado de uma maneira mais compreensível, mais clara e menos nebulosa, digamos assim, para um ambiente político controvertido. Você também defende que as pedaladas sejam pagas esse ano, como disse ontem o novo ministro do planejamento? Eu acho que, eu defendo, eu acho que se o tema vem como um elemento de resolução do tribunal, eu entendo que deva ser respeitado e se procurar incorporar essa decisão na administração. Como fazê-la, como fazer esse ano, depende muito do fiscal e aí eu não tenho essa gestão. Evidentemente, os ministros da área econômica, planejamento, fazenda e mesmo da área do Banco Central, em alguma medida, têm maior capacidade e maior responsabilidade nessa decisão. Agora, eu acho que se houver elementos para realizar, eu acho que tem que resolver, eu acho que tem que encerrar logo e virar essa página e seguir o processo. Adaptando o sistema aí de subvenção, que é um sistema de subvenção, à nova mecânica. O que implica as ressalvas na aprovação das contas? As ressalvas implicam sempre aperfeiçoamento. Toda ressalva é uma indicação de aperfeiçoamento. E, nesse sentido, o governo deve, como já fez no passado, incorporá-las naquilo que é possível incorporar mais imediatamente, aperfeiçoando os seus sistemas de trabalho. Evidentemente, às vezes, as ressalvas, algumas ressalvas são mais complexas para suplementar e demoram mais e, muitas vezes, no diálogo que se estabelece na relacionamento institucional, intracional, você, eventualmente, até evolui isso para uma mecânica de trabalho mais, pouco, talvez, diferenciada. Mas, em suma, a ressalva é uma indicação de aperfeiçoamento e o governo tem buscado aperfeiçoar isso. E como essa decisão impacta a discussão sobre o impeachment, sendo que esse é o primeiro relatório e já diz que não teve crime? Eu acho que essa decisão, esse parecer, mostra que aquilo que está sendo apontado no processo de impeachment é inconsistente. Acredito que o principal elemento de acusação, que são os decretos, no momento que o próprio Congresso venha a rejeitar esse entendimento, essa jurisprudência, o processo perde consistência, se torna meramente uma casca formal de um processo que não tem substância, não tem realidade do ponto de responsabilização. Você não acha que ter deixado essa história do impeachment, o ano que vem, sangrar mais a presidente, não prejudica o governo? Não tinha que resolver logo isso? Eu sou a favor, tem dito isso. Agora, evidentemente, o Congresso é um ator nesse processo para deliberar. Ele que conduz o processo de impeachment. Então, eles entenderam e não existiram elementos de clareza para conduzir por conta da decisão suprema, e eles vão conduzir naquilo que eles já iam conduzir. A minha posição sempre foi a posição de resolver logo, vão tocar o que é importante para o Brasil. Deixar na mão do presidente da Câmara, isso não é complicado também? Olha, a competência, em parte, é dele. Então, faz parte da relação institucional que ele exerça essa competência. O importante é que esse exercício não seja submetido à controvérsia por conta dessas externalidades ao processo de cassação que nós estamos vendo. Agora, é da competência formal dele exercer. Previsão para o ano que vem. Como é que o senhor está vislumbrando aí 2016? Eu acho que é um ano que, digamos assim, a realidade econômica é uma realidade difícil, essa realidade, em algum nível, persiste, mas eu acredito que o ano que vem nós vamos dar a virada para mudar o quadro no sentido de que retomemos a nossa realidade de crescimento. Evidentemente, nós estamos vivendo uma realidade econômica difícil, que não é só interna, é externa também. E isso vai permanecer a impactar a ida do ano que vem. Mas eu acho que o ano que vem, superado essa situação política, que deve ser superado logo, o próprio investidor vai se sentir mais confortável para voltar a investir no Brasil com muito mais firmeza. E aí nós vamos poder retomar o crescimento com mais consistência. O senhor acredita que resolve logo essa questão política? Eu acho que resolve, eu acho que o único elemento que sustentava essa, digamos assim, essa impasse político era esse processo de cassação e as indefinições associadas. As indefinições foram afastadas, o quadro se torna mais claro, mais objetivo, seja pela análise de mérito, como é o caso do parecer no caso da SEMIOR, seja pelo processo, como é a decisão, o caso da Denzão Suprema, e nas dois casos, isso estando mais claro e o processo se definindo, se encerra todo esse impasse, que é assim, simbólico. E aí vamos trabalhar, vamos construir as soluções, vamos encaminhando os projetos. E eu acredito que o Congresso está ciente, está preocupado nesses resultados econômicos. Sobre o acordo de leniência, ministro, como que vocês veem esse acordo, quais os benefícios? Os acordos são necessários como instrumento de, primeiro, aperfeiçoamento do combate à corrupção, com um processo de mudança de compliance do par das empresas, de comportamento voltado para combater efetivamente a corrupção. No segundo momento, também, um processo de resgate econômico para os prejudicados desse processo, no caso específico do Lava Jato, a Petrobras. E terceiro, uma forma de estabelecer uma mecânica que, atendido os dois primeiros requisitos, permita a continuidade das atividades econômicas, empregos e, em suma, que o processo econômico seja prejudicado. Então, eu acredito que o acordo é um instrumento útil para essas finalidades, combater a corrupção e resgate da atividade econômica. Agora, não atendida o primeiro requisito, que é a questão do combate à corrupção, evidentemente, ela não deve ser feita, o acordo não deve ser feito. Eu acredito que muitas empresas estão interessadas, sim, em resolver a sua realidade e mostrar-se mais vinculadas, mais comprometidas com o processo de combate à corrupção. Isso vai se ver pelas regras com planos que vieram a ser adotadas e pelo ressarcimento ao horário, que é fundamental.